Lambatão Flores Valorizando a nossa cultura Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do go Me enxicou com esse popô Vou te amassar dentro do go Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do go Me enxicou com esse popô Vou te amassar dentro do go Pra novinha que me escolhe show Olha como o jogo virou Com a BM, com a Lante em casa Mas ela só quer pior de novo Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do go Me enxicou com esse popô Vou te amassar dentro do go Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do go Me enxicou com esse popô Me enxicou com esse popô Vou te amassar dentro do go Boteco do Marcão no São Mateus O ponte de Fars é grande Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do pô Me enche com esse pô Vou te amassar dentro do pô Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do pô Me enche com esse pô Vou te amassar dentro do pô Pra novinha que me escolachou Olha como o jogo virou Com a BM, com a Land e Cass Mas ela só que é pior de gol Invejoso tá se perguntando Por que a vida é assim? Novos placos cheios de novinha E os bois de Fars é grande Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do pô Me enche com esse pô Vou te amassar dentro do pô Me enche com esse pô Porque ela esquecerá pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do pô Me enche com esse pô Vou te amassar dentro do pô Porque ela esquecerá pra mim Porque ela esquecerá pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do pô Me enche com esse pô Vou te amassar dentro do pô E depois Você vai me enche com esse pô